Olá meus amigos, o dia é dentista aqui. Fui no dentista fazer a manutenção do aparelho ortodôntico e o dentista apenas trocou as borrachinhas. O dentista não trocou o fio do aparelho, apenas colocou novos elásticos coloridos que eu pedi e a manutenção foi marcada para o próximo mês. Isso tá certo? Eu vou ter prejuízo? O dentista não é obrigado a colocar uma borrachinha nova junto com o fio novo e eu tenho que sair lá com o dente tudo apertado, eu tenho que sentir a movimentação? Se você tem essa dúvida porque você faz o tratamento ortodôntico e várias vezes você foi no seu dentista, o dentista trocou o fio, apertou, você sentiu um pouco de desconforto e numa próxima consulta ele não fez isso, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar se isso é errado ou se isso é certo, beleza? Passa a vinheta informativa e eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. O canal tem conteúdo informativo sobre saúde bucal, direcionando você a buscar o melhor dentista aí na sua cidade e ele foi criado com as estratégias do Fórmula Negócio Online. O melhor curso de marketing digital que você pode encontrar para aprender a vender pelo Instagram e divulgar o seu conteúdo pelo YouTube, como a gente faz aqui no nosso canal. O link na descrição tem um e-book gratuito que você pode baixar e aprender a vender na internet todos os dias. Olá meus amigos, dia dentista aqui, ortodontista e implantodontista, estou aqui no Cando Guerreiro, o meu consultório, enquanto o paciente falta, eu venho responder as dúvidas que vocês me mandam ou as dúvidas que vocês perguntam aqui no consultório e também no Instagram, arroba dia dentista. Eu voltei a fazer uns rios bem engraçados lá sobre odontologia e toda a nossa vida. Se você tem interesse num conteúdo um pouco mais leve, é só escrever ali, vou deixar o link aqui na descrição, Instagram, arroba dia dentista. E é claro, se inscreva no nosso canal, arroba aqui. E é claro, não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube e bater no sininho de notificação. Isso ajuda muito o nosso trabalho e valoriza o nosso trabalho, que estou aqui entre um paciente e outro, em vez de tomar um café e ficar parado, tudo bem que eu estou tomando um cafezinho, estou trabalhando e trazendo conteúdo para você. E as respostas que eu trago aqui no canal são as respostas das perguntas que vocês me mandam lá no arroba dia dentista no Instagram ou aqui nos comentários. Terminando esse vídeo sobre aparelhos ortodônticos, você pode deixar qualquer dúvida e sugestão aqui nos comentários, beleza? Vamos lá para o vídeo que eu sei que você está com pressa. Então você foi no seu dentista e ele trocou apenas a borrachinha do aparelho. Então deixa eu fazer uma breve explicação para você. Você sabe que você tem diversos tipos de aparelho. Você tem o aparelho convencional, que é esse que você deve estar usando com as borrachinhas coloridas. Você tem o aparelho autoligado, que é o aparelho sem borrachinhas. Você tem o aparelho estético, que pode ter borrachinhas ou pode ser um aparelho estético, por exemplo, autoligado, sem borrachinhas, beleza? Temos também os alinhadores, mas não convém para este vídeo. E o que eu quero explicar? A mecânica ortodôntica, o jeito que o dentista arruma o teu dente, funciona em botar uma certa força na mecânica ortodôntica nos seus dentes e movimentar esses seus dentes. Em cada peça que o dentista coloca o bracte, que está colado no seu dente, ele tem uma direção. Mais ou menos assim, vai 4 graus para cá, vai 3 graus para lá. E quando a gente vai colocando mais força, como que a gente coloca força? A gente coloca força inserindo fios. Existem diversos modelos de fios, ou seja, grossuras de fios. E também existem diversos materiais de fios que a gente trabalha para diferentes situações. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque você tem que entender o seguinte, a borrachinha colorida, ela nada mais é do que um acessório para segurar o fio, ok, no aparelho. Então você instalou os bractes, colocou o fio, o dentista colocou o fio e ele vai lá e faz o que? Coloca a borrachinha nova. Se você usa o aparelho de borrachinha, você sabe que todo mês ela fica descolorida, acumula material e você precisa trocar a borrachinha. Se você foi no seu dentista e ele tirou a borrachinha e não trocou o fio, às vezes, por causa da mecânica necessária naquele dia, pode não ser necessário trocar o fio. E isso pode acontecer, existem fios que a mecânica continua durante 4, 5, 6 meses, por causa da composição do fio. Fio naitai, por exemplo, é um fio que não perde elasticidade, que você pega na mão e ele volta ao lugar dele. Ou seja, ele não precisa trocar um fio e ainda o dente não movimentou tanto para avançar para um fio mais pesado. Então sim, existem situações que o dentista olha e não precisa movimentar. Outra situação é, às vezes, você mordeu uma bala, uma caneta, você quebrou uma pecinha e o dentista vai recolar a tua peça. Quando você recola a peça e você está, principalmente, com fios mais pesados, ou quando está no começo e os seus dentes são muito apinhados, os outros dentes que a peça não caiu, eles movimentaram e foram para o lado certo. Aquele dente que não acompanhou o arco, aquele dente que não acompanhou a movimentação, quando o dentista recola a peça, aquele dente impede dele ir para um fio mais pesado. E não há necessidade de voltar para um fio mais leve. Agora, se é um fio de Naitai, por exemplo, que é um fio que ele pode usar 3, 4, 5, 6 meses, o dentista vai o utilizar. Então não é obrigatório trocar o fio. Entenda que se você for pegar uma sequência lógica do número de fios, vamos dizer que a previsão para o seu tratamento é de 30 meses, 36 meses. O dentista não vai usar 36 fios diferentes de grossura, por exemplo. Então se ele usa um material de qualidade, um material mais caro, existem sim fios que não precisam ser trocados. Agora, existem sim fios, às vezes quando o fio está torto, o fio está quebrado, tem que ser trocado de qualquer forma. Beleza? Você pode e deve conversar com o seu dentista e ele vai explicar para você. É lógico que em algumas situações, em clínicas populares, onde tem aquela movimentação muito grande de pacientes, e tem uma rotatividade de pacientes, tem que ficar de olho, porque às vezes por causa do volume de pacientes eles não fazem o atendimento muito correto para você. E não precisa ficar chateado, eu apenas estou dando a minha opinião. E neste vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima, eu falo para você que o que é mais importante, como que você escolhe um dentista, qual é o fato mais importante para você escolher um dentista para colocar o seu aparelho. Assista esse vídeo que eu tenho certeza que vai clarear suas ideias, beleza? Mas não fique chateado se o dentista só trocar os elásticos, que existem situações sim que ele pode sim só trocar o elástico. Beleza? Um grande abraço para vocês e eu espero que você se inscreva no canal, fortaleça e dê valor para o nosso trabalho. Clique aqui no sininho de notificação, porque sempre vai ter um conteúdo que eu vou falar para vocês. Às vezes você não usa aparelho e nem vai usar aparelho. Eu também falo sobre implantes, claramento dental, estética dental, escova de dente, pasta de dente, tudo isso eu falo. Tudo que está relacionado à dontologia a gente fala aqui no canal. Beleza? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo do Dia Dentista.